E ae, Fael Detona, pega leve senão a concorrência não aguenta, cachorro Põe tá vinha, aqui no baile faz a posição Põe tá vinha, aqui no baile faz a posição Oh, desce vai bandão, desce, desce vai bandão Toma, 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 toma Toma cara hein, toma Toma, 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 toma Apaga a luz e toma, toma Dedinho pro alto nas pirãe, encoste e saque Dedinho pro outro, nas tiranhas encostam Meu louco de droga Eu, atrás de xoxota, louco de droga Eu, atrás de xoxota, louco de droga Eu, atrás de xoxota Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão, vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão, vai com o rabitão no chão Fugia a tropa que vai te chamar E você vem rebolando sua foda Taca, 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 taca Oi, toca, taca, 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 taca Taca, 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 sreca Ahu, happening no chão Taca, 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 taca E aí, Rafael Detona Já esquecendo a vinheta, hein Vagabuna É um DJ GBL Quanta vinha aqui no baile faz a posição Quanta vinha aqui no baile faz a posição Desce e vai pra um down Toma, 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 toma Toma cara hein toma, 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 toma Apaga a luz e toma, toma Dedinho pro outro, nas pirã encosta e sal Dedinho pro outro, nas pirã encosta e sal Eu louco de droga, eu atrás de Xoxota, louco de droga Eu atrás de Xoxota, louco de droga Eu atrás de Xoxota Olha pra cara da nossa tropa, vai com o Rabitão no chão Vai com o Rabitão, vai com o Rabitão no chão Vai tu, vai tu, rabitão Vai tu, rabitão no chão Hoje é a tropa que vai te salvar E você vem rebolando, safada E aí, Fael Detona E aí, Fael Detona Pega leve, senão a concorrência não aguenta, cachorro